A gente fala agora de Passos. A Santa Casa de Passos foi considerada pelo quinto ano consecutivo como o melhor hospital de Minas Gerais. O reconhecimento vem da revista norte-americana Newsweek, que publicou no dia 28 de fevereiro o seu tradicional ranking com os melhores hospitais do Brasil. Além de ser o melhor hospital de Minas, a Santa Casa de Misericórdia de Passos foi considerada o 14º melhor hospital do Brasil. Bem, a Santa Casa de Misericórdia de Passos é o único hospital entre os 20 primeiros colocados que não está localizado nos grandes centros do país. E teve um percentual de 73,69% de aprovação pela revista norte-americana, junto aí de hospitais da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Campinas. Ao receber a notícia, a Santa Casa de Passos, que completa 160 anos neste ano de 2024, informou que é norteada através de um serviço centrado na humanização e impulsionado pela inovação. Para Daniel Porto Soares, superintendente-geral da Santa Casa de Passos, essa conquista é a confirmação do comprometimento da instituição em manter um legado de qualidade na cidade de Passos. Abre aspas, são 160 anos de uma história de muito sucesso e muitas conquistas que nos enchem de orgulho. Garanto que as comemorações deste aniversário tão importante para a nossa Santa Casa serão ainda mais especiais com essa marca que alcançamos. É muito gratificante ser reconhecido dessa forma, afirmou o superintendente do hospital. O médico Dr. Vivaldo Soares Neto, provedor da Santa Casa de Passos, destaca a importância de um hospital estar presente no ranking dos melhores hospitais do país. Ele disse, por 160 anos, temos dedicado nossos esforços à promoção da saúde na comunidade de Passos e região. Ter esse reconhecimento como um dos principais hospitais do Brasil é motivo de imensa satisfação para nós. Essa conquista e reconhecimento demonstram nossa busca incansável em oferecer o melhor atendimento possível para todos que necessitam disso médico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.